Olá pessoal, o vídeo de hoje é a minha resenha da coleção intenso Cílias Urbana. Eu fiz a minha make, ficou desse jeitinho aqui, lilás com azul, com lápis de ouro de duas cabeças, o azulzinho, o rimelzinho, desse jeito. Quem gostou, dá um joinha, se inscreva aqui no meu canal e mande seus comentários. Beijo, saúde e paz. Vamos começar com os braços. Tchau. 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 E aí coloco o lápis todo na pálpebra de aroma e vou nos colocar a sombra Vamos colocar um pouco de lilás. Esse fundo aqui dentro. Vamos colocar um pouco de lilás. 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 Vamos colocar um pouco lilás. Vamos colocar um pouco lilás.